Muito bem gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estou aqui no Rio Jaguari E eu ia entrar nele hoje, mas não tem condições Não tem condições Tem um vídeo que eu falo que eu não entro nele quando a água está barrenta Eu ia fazer um vídeo lá no fundo Mas os vídeos que eu vou colocar aqui depois, os destaques Que aparecem lá, umas partes dele Sugerem que ele está, ele é mais baixo, ou seja Está bem mais alto a tudo Vou fazer o seguinte, o vídeo de hoje eu vou fazer lá no segredinho que é melhor O jeito que dá aqui, é assim Só um minutinho Olha, esse aqui, ele está dentro de dentro Eu imagino Foz do Iguaçu Um dia eu vou para lá Não dá para ver Não dá para ver, mas Aqui tem cara de ser casa, restaurante, não sei Só que é uma ruína, é muito sinistra Muito louco Eu gosto dessas paradas Mas é o suspense que dá Mas enfim Mantendo o foco aqui Porque eu preciso descer no segredinho Já não estou gostando do que eu estou vendo Beleza então Cheguei no segredinho Olha só como é que está isso aqui Olha só como é que está isso aqui Cadê o segredinho que estava ali embaixo Está vendo Mano, eu deitei aqui Eu deitei aqui Deitei aqui Literalmente Era aqui a entrada da água Sabe? Se eu pegar o vídeo Se eu pegar o vídeo e colocar aqui para vocês assistirem É gritante a diferença Por isso que eu não entro quando o rito está barrendo Quem indica que está chovendo em outro lugar Pode ser que aumente de repente Pode ser que aumente de uma hora para a outra Escorrega mais fácil Só que eu queria dar o conselho Não sei se eu vou dar o conselho hoje Vou ver o que eu faço aqui Isso, vou deixar virado para cá que é mais fácil Olha, eu vou ter que ser obrigado a falar alto Porque se eu tiver em dúvida Que a minha voz Não esteja É... Espera aí, espera aí, espera aí Saco Vou falar mais alto Porque se a minha voz não ficar tão alta É... Pode dar conflito aí Então vamos direto para o assunto Pessoal, é o seguinte Você for andar For correr em grilha For correr em pedra For correr em... Sei lá, né Se jogar assim, ó Use tênis com cravo, tá? Já falei isso hoje Vou falar de novo Use tênis com cravo Esse aqui Não é recomendado Porque ele é liso Não tem cravo nenhum Se molhar Você vai escorregar Você vai tomar o tombo Vai cair em cima da pedra Não é legal Não é legal Eu estou vindo aqui Exatamente aqui Só aqui Porque aqui eu tenho confiança Daquela pedra no piso Muito menos Aquela ali Daquela beirada Ali se eu quiser fazer uma foto Eu até posso fazer Mas depois que molho o tênis Já era aderência Não tem como você Fazer o que você precisa Então quando você for andar em grilha Quando você for fazer sua competição Use tênis com cravo Pelo amor de Deus Não inventa Tá? Não inventa Senão você vai ter um Vai ter um problema muito sério E não é muito legal Você passar por alguns problemas Tá? Agora vamos pro Pro conselho Exame de sangue Eu fui fazer o meu Eu não gostei de alguns resultados Tá? Lógico que também O espertão aqui Foi Foi exame de sangue Só que uma semana Lá não tinha comido Eu chego pra mim Ah, eu fui no churrasco E deixei Descer a lenha Lógico que o exame Vai dar alterado Só tem de uma coisa Testou asterona Tá 7,66 Porque o ideal é 800 O HDL Tá acima de 70 Se eu não me engano Tá acima de 70 O HDL O colecidão total O LDL VLDL Tá Tá descrito Limito No exame Então A grosso modo A meu ver Ou algum Se tiver algum especialista Que pode escrever Nos comentários Sobre isso Ele pode até falar Que a minha situação Corpórea Está legal Ou seja Manter o condicionamento físico Faz com que você Melhore todas as suas condições E o exame de sangue Comprova isso Se você vai Vai fazer exame de sangue A cada 3 4 5 6 meses Não sei Mas ele é um ótimo indicador Para te falar Se o exercício físico Está te fazendo bem Ou não Pode ser que você Estava muito ruim Mas aí Conforme vai passando o tempo Conforme você vai treinando Conforme vai passando o tempo Você vai melhorando As suas condições E aí Todos os riscos Que você poderia ter Pouca ainda E a sua saúde Vai aumentando Enfim Basicamente é isso Como eu falei antes Eu me recuso A fazer aula Palestra Algumas coisas parecidas Dentro de casa Para falar De corrida Dentro de casa Eu prefiro falar Onde eu treino Não nessa Quando sou aqui Eu falo Também afirmo Que a minha Segurança pessoal Está em Jesus Cristo Até onde ele achar Que pode manter seguro Ele vai me manter Pronto e acabou E as minhas ideias Em relação a A palestras Aulas Soam melhor Quando eu estou aqui O desafio É eu poder falar Da melhor maneira Sem engasgar Sem confundir Porque as vezes Pode acontecer Eu ficar confuso Porque eu treino É complicado E eu estou fazendo Essas coisas No meio do meu treinamento Então eu preciso ter Um controle mental Para fazer isso também Vamos sair daqui Voltei para cá De outro ângulo Olha só Hora de voltar Então é isso Agora eu vou embora Eu demorei Do posto Do bike hotel Lá onde eu deixo minhas coisas Uma hora e oito Para chegar aqui E é isso O exame de sangue Revela como que você Se sente Ou como que você está Fisicamente falando Você está em risco Risco cardiovascular E por aí vai Ele indica se o treinamento Está sendo correto Todo treinamento físico Ajuda No processo Não de emagrecimento Mas no controle De colesterol De hormônios E por aí vai Quando você for fazer Corrida de De botanha De obstáculo Trilha Coisa parecida Sempre veja o seu tênis Porque se o seu tênis Estiver cravo Estiver apropriado Você não vai escorregar Você não vai cair Não vai te acontecer Nada Beleza gente? É isso Figite corredor 9.4 E qualquer rede social Adicione Siga Veja o comentário Nos vemos nos próximos vídeos Bom dia Boa tarde Boa noite a todos Agora até que bora Porque eu preciso ir Fui